Então é isso, malandragem, bora simbora aqui continuar a nossa série God of War, mas eu voltei para cá porque eu me esqueci completamente de um glitchzinho e você pode simplesmente colocar as lâminas no nível máximo, no primeiro upgrade. Como que funciona isso? Depois que você trouxe o guardião da ponte, você vem aqui e pega isso daqui que é a chama do caos para upgradear as blades. Então, depois disso, novo trabalho de confecção, caos e conflamação. Agora, inicio o ponto de controle. Daí, vai voltar aqui. Ok, ainda dá certo. Olha só. Passou aqui, ó. Que porra é? Ah, Kratos. Ah, Kratos. Vai tomar no cu, Kratos. Caralho, mas você é um basta mesmo, viu? Ai, ai. Ah, Kratos. Pronto. Não sei o porquê antes não deu, mas agora deu. antes eu tinha feito isso e não tinha voltado daí, não tinha voltado dessa, dessa ceninha, dessa, da batalha do final. Não, tinha voltado do, do, do malandro. Então, qual que é o esquema? É ser bem rápido. Enquanto o Mimir tá falando, você tem que já ir em pegar o coração e depois, e depois fazer o o Chagablands, entendeu? E depois resetar o checkpoint. Pra daí sim, você ir e ficar com todos, com poder você upgradear de primeira, né? Mas assim, tem que ser rápido. Não pode mosquear, entendeu? É, saiu da cutscene, foi lá, pegou e reiniciou o ponto de controle. Pra você upgradear, né? Como eu já disse. Tudo no, o... todos os upgrades da lâmina, né? Achava que, que não tinha mais. Eles tinham feito, sei lá, tinha corrigido isso e não era mais possível, mas não. Continua. Ok. Foi só uma pequena mosqueada minha. mas o ruim é que você precisa assistir tudo de novo. Então na segunda, né? Então agora falta mais dois. depois. Então eu volto depois. Como ele está aqui, não é possível. É só uma ilusão. É o tortura seus habitantes com o próprio passado. É melhor se... É. Ainda funciona. Bem... Tivemos aquele início meio... conturbado. Mas... Enfim. O que eu queria mostrar que eu tinha me esquecido completamente, era isso. O que tem com você upgradear a lâmina no início, na primeira... no primeiro... no primeiro caba que dropa a chama do caos, tá? Então tem que ser... eu não... eu achava que não tinha mais como, entendeu? não tinha, sei lá, consertado esse... esse glitch aí. Mas não. Infelizmente. E... é só ser rápido. Que nem no... no God 2. Que eu achava que eu tava fazendo o... o... os... os Bregnite, né? Pra... pra ver o easter egg. Tudo errado. Mas não. Era só tempo. Tinha que ir rápido. Que nem esse. tem que ir rápido. Você... acabou a cutscene. Você... pega a chama do caos e... dá... restart checkpoint, entendeu? Daí... vai voltar lá no... lá na batalha dele. Se você esperar demais... você... volta com ele já morto, entendeu? Se você... eu acho que esperar... aquilo lá aparecer, ou... o Mimero acabar de falar... você vai voltar... com ele já morto, entendeu? Então... com ele já morto e com... com a chama do caos já... já pega já. Então... é basicamente isso. É só... é... o ruim é que você tem que ficar assistindo de novo e de novo a... a... cena de... de morte, né? Não tem como você... você esquipar. Mas... o bom é que dá pra você pegar quatro... é... chama do caos. Eu só peguei quatro, mas dá pra você pegar quantas você quiser. É... mas só quatro é o suficiente pra... ponhar no máximo, né? As... lâminas. Então... já volto. E... eu vou... vou ir até lá... matando todo mundo, né? Que nem... eu fiz na minha... na minha... no... game plan. Então... é isso. Já volto. É isso. Tô aqui. Você conseguiu. Melhor ir logo encontrar o menino. Vamos agora... upgradear tudo. Moramento. Laminando o caos. Ó... level 1. Nível 1. 1. Nice. 3. Tem outro? Lógico que temos. 3. Mais um outro. Mais um outro. Tinho. Pronto. Tem um outro? Temos mais um. E assim... a gente põe... a lâmina do caos no máximo... no começo. na onde você... sei lá... você... você pega a lâmina pra... matar um bicho. Daí o bicho dropa. Daí... você fica fazendo um glitter. Muito louco. Mano, eu tô com sono. Então... se não der pra entender alguma coisa que eu falar... normal. Bem... na primeira... usada das lâminas, né? Real. Né? No reino de Helheim. Já upgradeamos tudo. E é isso. Agora... vamos vir aqui... Cadê? As lâminas... como... já upgradeamos tudo... deixa eu ver se a gente tá gravando. Tá gravando. Por que que eu não tinha apertado... o botão pra começar a gravar? Vambora, né? Tá? Correr... pressionar o quadrado... mais ou menos. é... uma sequência de combos... de ataques... na verdade, né? primeira com triângulo... fazer aqui... a lança do caos... porque, ó... ele dá dano... em área... e, ó... quando explode em um... todo mundo... a volta... sente... então... a demoração resolvida... vambora... vambora... cria uma pequena explosão... ok? vamos aqui, ó... esse daqui... é... 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 importantíssimo, meu irmão... furor... caótico... entendeu? esse daqui... é bonzão... pra caceta... tem aqui o triângulo... pra... meter as estocadas... é... é isso... hum... esquivar... pra frente, né? esquivar... pra trás também... isso daqui... é... é... esse daqui dá um... dá um certo problema... às vezes... quando você tá enfrentando um boss... tipo... você esquiva pra frente e ataca... daí ele manda isso... daí o boss também vai atacar... daí você acaba tomando... então eu não quero não... ao correr... tá bom... vamos... opa... vambora... é... esse daqui... ponto de chegada... esse daqui é tudo 10... vamos já... aponhar aqui... e o resto... é resto... o resto... vamos ver o que dá pra fazer... é... sobrou um tantimbão... e... o trianglin... pra mandar o combão... bravo... o clássico... a... segure... quadrado... esse daqui também é... bonzão... é... não... é... tá... ok... aquilo lá... debaixo... do... ó... pancada caótica... adquirida... bônus adicional... é... aumenta a resistência... contém interrupções no ataque... que requer... é... 20... é... 200 né... de vitalidade... isso daí... bônus adicional... é só um... chameigo... entendeu... às vezes é bom... às vezes não... entendeu... é isso... ah... tá... então... vamos... aproveitar e... comprar esse daqui... é... 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 agora... muita... nós... é... não... ah... não... não... é... é... também... olha... minha vida... meu amigo... vamos embora... depois a gente volta aqui com Atreus... vamos embora... não demorar cara... vamos levar o coração direto... para Midgard... é... que eu gosto dessa ceninha... dessas falas... Midgard... só aperta triângulo... que eu volto para Midgard... a gente... parâmetro... seu pai era Zeus... agora eu entendi... eu tô pendurado no quadril do maldito fantasma de Espartano! Não me entenda mal. Pelo que sei, o panteão mereceu. Mas ainda é muita coisa pra absorver. Eu sabia que você odiava deuses, mas não consegue ficar longe deles, hein? Você não pode falar nada pro garoto. Ele jamais deve saber. Que bobagem. Cara, com todo respeito, claro. Ele tem que saber. Ele nunca vai ser completo sem a verdade. Olha, eu entendo. Você odeia deuses. Todos eles. Não é por acaso que isso inclui você. E seu filho também, você não enxerga? Ele sente isso. Ele não tem culpa de ser o que é. Ele nem pode lidar com isso porque você nunca contou. Tá tudo conectado, cara. Você não vai falar nada. Tudo bem. Ok. Nesses dias, eu tô pensando em postar um vídeo por dia. Então, sabe aquele atalho entre os reinos? Bom, eu tenho uma melhorada. Mas pode ter quebrado. Nós usamos isso. Eu sei que usam. Então eu peguei umas rajadas dos ventos de réu e não vai mais pra um lado só. Agora serve pra viajar ida e volta. Será que não quebrou? Então podemos ir à casa de freia. É uma boa ideia, irmão. Irmão. Nossa. Verdade. Eu tinha esquecido lá no torrente, no machado. Enfim. Eu vou... Talvez postar todo dia. Uns vídeos de mais ou menos... Eu vou aumentar a duração dos vídeos. Talvez de umas duas horas e tal. Pra quando chegar o dia 28, já esteja platinado já o World of War. Porque dia 28 tem o jogo do Cellbit. E... Sei lá. Como isso não tá certo, mas tudo bem. Ele disse que faltavam os ajustes. Vamos nos apressar. É... Começar um novo jogo e parar esse daqui e tal. Esse daqui e um teclado. Que nem eu fiz com Black Mythic Kong. Que eu comecei o Black Mythic e pausei esse, né? Então... Já quero acabar de vez esse daqui. Pra... Entendeu? Não ter pendência. Só ficar o teclado. Talvez, né? O coração. Você pegou? Sim. Com as costas da mão. Ele continua mal. Posso cuidar da febre. Mas a cura... Ele deve saber a verdade sobre o que ele é. Sim. Não é tão simples. Eu te contei que eu tenho um filho. Já faz... Um século desde que o vi. Quando nasceu, as runas previram uma morte desnecessária. O bebê nos meus braços era... Tão pequeno. Tão indefeso. Eu soube na hora que faria de tudo para protegê-lo. Não importava o sacrifício. Mas tudo o que eu fiz foi só por mim. Deixei minhas vontades. Meus medos... Virem antes dele. E só percebi como magoei quando já era tarde. Não cometa esse erro. Tenha fé nele. A verdade não é simples. Mas nada é quando envolve um filho. É uma maldição. O garoto foi amaldiçoado. Não vou embora sem mim. Eu não vou. Eu estou melhor. Estou vendo. Ele está bem para viajar? Por enquanto. Isso não vai se repetir. Eu juro. Não deixe que se repita. É isso. Eu não vou me esquecer disso. Ai meu Deus do céu. É isso. Obrigado. Seu pai fez o trabalho pesado. Você devia ficar. Se recuperar. Você já ajudou muito. Vem, simbora. Mas é só uma vista. Aconteceu com você em Offline? Você disse sair de Midgard, né? Um presente do meu ex-marido depois da separação. Por que Odin te prenderia em Midgard? Para ele, só crueldade mesquinha já seria um motivo. Mas como em todas as decisões precipitadas dele, foi por medo. Os Vanir eram a maior ameaça aos Aesir até que nosso casamento mediou a paz. Muitos Vanir agora acham que eu os traí. Esse é o resultado do meu sacrifício. Ser odiada pelo meu povo. Me prender aqui é garantir que eu nunca conserte as coisas. Ok? Ok. Eu tava pensando, por que você mora embaixo de uma tartaruga? Ele foi meu primeiro amigo aqui em Midgard. A flecha tá ali. Eu ofereceu abrigo e, em troca, eu ofereci proteção contra os males da floresta. Um javale dourado, uma tartaruga gigante. Você tem amigos interessantes. Ok. Nossa, Bartos. O Atria... Na cutscene, a freia parece bem menor que o Kratos. E na cutscene? Claro que sabe, menino. Precisamos de um barco. Claro que sabe, dedo. Acho que a gente precisa de um barco. Então, tá. E na cutscene, ele não tava com a flecha no peito. Mas... Começa a gameplay e ele tá com a flecha no peito. Interessante. Ok. Bem. Agora... A gente tem tudo o que é preciso pra desbloquear tudo. Só não temos nível. Entendeu? Mas, anyway... O nível vai com o tempo. Então... Vamos embora. Vamos... Eu já destruí um aqui. Cadê? Não. Não tem. Tem o que é necessário. Vamos, então, liberar tudo o possível. Já temos as blades. Já temos o machadão. O machadão já tem... Desde o começo, agora e sempre. As duas flechas. E o cinzel. Então... Simbora, malandro. Simbora liberar tudo. Que tem direito. Deixa eu só ver de novo se a gente tá gravando. Lógico, é a minha. Mano, eu... Nossa senhora, mas me dá uma agonia, velho. Quando eu passo o dedo por aqui pelo... Pelo... Como que é o nome disso? Touchpad? E... Tem essa... Essa seta aqui, velho. Pô. Já muda pro teclado. É uma base. Também o... Também o... O bandado de javali é boa. Mas... É... E também o... Essa parada de... Se você não tiver olhando... Pra quem tá falando... O áudio não sair legal... O áudio não sair legal... Não. Simbora. Ah... Abrego da tartaruga? É... É... Cadê? Mapa. Não. Objetivo... Próximo valor... Próximo de família... Vina do martelo... Penda névoa... Ah é... Quando eu for pro... Penda névoa, né... Pra... Nifolheim... E... Eu vou fazer um vídeo... Separado pra cada um desses... Não importa o... Tanto de horas que fique... Vou fazer só um... Mesmo pra... É... Pegando o mundo... Aê... Mó! Tom! Não, 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 não... É... Abrego da tartaruga... Tá? Esse daqui... Eu vou vir depois... Aqui eu acho que aparece... Duas... Não... Errei... Aí ó... 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 Ai ai... Dá ali nela... Dá ali nela... Dá ali nela... Nossa senhora... Ah fila do mar... Caradura... Pronto... Aparece duas... Mas separadamente... Entendeu? Que nem a base do PS5 Pro... Tem que comprar separado... Ai velho... Eu só... Aí é foda... Tentando... É verdade... Ele não viu a... As Blades... As Blades... As Blades não, né? A... As Lames... Não... É... Não... Beleza mesmo... Beleza... A Folinha... Não... Blade of Olympus... E... O Padoncio... É... Tá... Isso daí... É... Um bagulho... Pra fazer... Não... Eu... Vou... Vai falar... Chaos... Chaos... Esmeralda... O que... É... É... O que eu tô lembrando de... Ghost of Sparta velho... O... Olimpos... Ghost of Sparta... Que... Que... É... Ó... Lá tem... Tagulho... Deixa eu ver... Deixa eu... Vou pegar... Tagulho... Aqui ó... Tá lá... É... 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 Parece errado... Velho... Mas não é possível... Mano... Esqueci completamente... Deu branco... Deu white aqui... Malandragem... Isso é white... Tá lá numались... Num sei... É... É... Matheus... ... Pronto¬ Vamos lá... 男 flowers quiet los... É... é mesmo uma as leites aqui eu tava pensando o que o leiro o tapar beleza meu jovem espera lá ok fechei a janela tava pela aberta por causa do calor vai né esse daí é bom bom, até que é bom deu ó, dá 5 de daninho mais um só de treinamento circulando do chaos eu não vou não tá louco outro enigma se não me alimentar se me alimentar demais tudo se consumirá a resposta deve estar por perto como da outra vez é, pior que eu esqueci ah, tô aqui ó garoto consegui ver significa fogo parou com fogo wow wow conseguimos tendo da boa nice bando de corvos mergulho do falcão bando de corvos é outro esse daqui eu acho que é bom não é? não é? é bom é bom eu vou continuar com isso agora antes de ir pra lá eu vou ir lá pra cima pegar eu acho que mais uma conquista tá deixa eu primeiro ver aqui o bagulho que tá faltando forços abatidos o máximo do máximo portais místicos artefatos encontrados baús nornia lendários peipa um pirulito pão doce e ok é aquele desconhecido lá é a Valkyrie, né? então simbora eu já peguei o que tinha aqui, né? que era a cifra pra Muscleo Ryan a última cifra, né? pra Muscleo Ryan então simbora simbora, simbora o arras a pai malargo aqui mas aqui tá larga o papai o resto veja a coisa demais ok não sei que é pra cá não é não não também tem uma conquista de pegar todos os os bagulho esprega night louco não vazia peraí não é que é o que diz falcões, gaviões e pelicanos sobrevoam os oceanos ah ah esqueci como é que faz a resposta deve estar em algum lugar por aqui yes aqui aqui garoto ali ó ah o resto das runas tava escondido na colina é vim vamos voltar para lá não tem como descer aqui tá bem o mateuzinho é se lascar inteiro se ele desesse aqui não é o metrozinho vai com os passos de matar tarot linda pode pegar aqui a tempestade do alce é uma que já tive um alce e já dando dano no outro e aí e aí e aí e aí e agora eu vou subir pegar lá em cima o que é? e vocês fazer todo esse trampo e a no fim e ontem be ali bem lá bem eu não tenho ver eu peguei ali tem o rapaz é isso é isso é isso é agora Vou pegar aqui É isso Agora a última maçã Pomar de Doom O último sacrifício aceito É isso Nossa vida máxima Chega até aí Agora Quero saber de uma coisa Artefatos encontrados Baús Nóni Quais que são? Vale do Rio na verdade Eu acho que Ele fica mais Lá Perto da casa do Kratos Não é não? Porque se aquele desconhecido for É a Valkyria Aquele desconhecido Tem dois então Nessa área Fiquei lá perto da casa do Kratos Ah não Não tem Ah não A casa do Kratos fica aqui Aqui o local Ó É foda também Aí eu posso ter esquecido uma coisa lá atrás E aí Pudeu de vez Isso daqui já vim Peraí que falta o Tartaruga ainda O rapaz do Tartaruga Aqui Papaz do Tesouro Ok O pior é que eu esqueci mesmo Se eu tinha algo mais pra fazer pra cá Não tem mais nada pra cá Entendeu? Daí que é foda Pior é que Eu acho que era mano Pra 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 Encontrar tudo Ah não Peraí Aí isso daí Nossa Verdade Eu vou ter que voltar lá pra trás Por causa que Eu não Eu Não peguei a Aquele lá O Alguns portais místicos Porque ele não tinha pedra ainda E pode Pá Eu vou ter que voltar de tudo quanto é jeito Então É isso Aqui Era só isso Imagino eu Praticamente Agora Queremos lá Enfrentar a valquíria A cara E coroa Ah é verdade mano Só tá ainda um ali Pô Eu Mosqueando Mosqueado mesmo Hein Meu irmão Aí Mosqueando Mosqueado Mesmo Vamos lá Trouxe Vem aqui atrás Vem aqui atrás Vem pra cá Ah tá Mosqueado Mesmo Mesmo Aí ó Pra o Norn Mais um Sangue Dentro do mel Do frasco Do Rapaz E E Embora Bom Baúzito Basso De Rabalabas E Belips Ok Agora sim Todos os baús Norn E lendário Tá encontrado Agora só falta O artefato Agora eu tenho que Ir Pra lá Daí eu já tenho que ir pra lá E procuro O Artefato Eu sempre esqueço Esse artefato Cara Da Marde De Simbora Tem mais um Corvo Aí Dentro Mas Esse Corvo São Esses Corvos São Extra Perdão Porque Na Realidade Não Tem 51 Corvos Tem 53 Entendeu Tem Dois A mais Caso Você Perca Algum Tem Esses Extras Aí Pra Você Encontrar E Destruir Aqui Vai ter Mais um Portal Místico Daí Sim Agora Isso 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 Daqui Bateu Esperou Um pouco Nossa Só Entendeu Bateu Esperou Um Poco Ó Triângulo Pra Implantar O Malandragem Um Uma bomba Nela Pra Implantar Uma Malandragem No Que Tô Falando Ué Pra Aponhar Uma bomba E Daí Esse Ataque Aqui Ó Ó Esse Daqui Já Causa Um Dano Legal Viu Mas Vamos Embora Agora Tem Lá Valkyria E Aqui Abaixo Tem Um Bãozinho Dois 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 Bãozichos Ok Pense Antes De Agir Estamos Prontos Para Uma Inimiga Tão Poderosa Tô Pronto Se Você Tiver Sim O Mesmo Aqui Se É Que Isso Conta Essa Daí É Uma Da Das Fracas Entendeu Mas 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 Ela Spawna Bicho Pra Ajudar Ela Então Vamos Namorar Entendeu Toma Toma Olha lá Tá vendo Isso daí Que é o problema Toma É isso Tom 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 Não Ai Toma Não Sei Pra Que Eu Peguei Isso Calma Olha Ele Vai Evoluir Não Tem Problema Enquanto Você Não Matar Eles Não Tenho Pra Que Ai Desgraça Tá vendo Esse Dano Bruto Que Eles Dão Olha lá É só Por causa Dos inimigos Que Essa luta Fica Difícil Ai Porra Por que Eu Não Desviei Calma Calma Ó Mirá que 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 Pronto calma ela não é tão forte assim ai caralho mano meus reflexos estão tudo atrasado velho, porque eu tô com um sono desgraçado vem ó um monte de bicho ai porra, não vi que era esse daí de vermelho ó fazer o atreus atrair todo mundo ó calma 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 e aí e aí e aí e como aqui toma aqui e a malandragem de primeira tamo junto tamo junto e gravou essa beleza gravou a obrigada por libertar em minha forma física tenho apenas gratidão porque estava preso estava preso não sei ao certo minha mente está fragmentada o rockstar a valkyrs é a última lembrança que eu tenho como é Valhalla me aguarda devo retornar e o pai e aqui só tomei o que não um dano não dois e foi um daquele do bicho e o outro dela quase que não foi de primeira né Ainda bem que eu tinha um tipo de câmara de conselho aquele lá as valquírias precisavam de um lugar de ressurreição longe dos olhos de Odin elas acharam que se esconderam bem mas o pai de todos vê tudo segundo o ditado onde fica passamos perto a caminho do céu de tabu a entrada fica à esquerda das estátuas dos remadores você não falou nada sobre isso não achei que nós íamos acabar caçando valquírias bicho será que vamos descobrir porque as valquírias estão assim aquela câmara tinha um significado especial para elas deve ter alguma coisa lá E aí é isso aqui a não tem como é preciso ativar a cutscene a vão ter que ativar a cutscene para Achei que tinha como a gente teleportar daqui para cima mas não não tá bom tá bom não tá bom não é problema vocês viram que é isso aqui ó tanto uma bombinha nela não é só nela logicamente né é em todo todo mundo e pegar isso aqui ó bom muito bom foi o caótico muito bom E aí E aí E aí E aí Bora tá falar e ativar a cutscene a cutscene Gostou das lâminas do pai? Deus calado, meu irmão. Fala um ar. Tinha que era aqui. Achei que era o último. É aquele lá mesmo. Mas eu achei que as coisas iam mudar. Você não sabe tudo, garoto. Não. Mas eu sei a verdade agora. Eu sou um Deus de outra terra longe daqui. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade, eu sou um Deus. E você também. Garoto. Não vai dizer nada? Eu posso virar um animal? Se pode virar um animal? Não. Não, eu... Eu acho que não. Sou um Deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Sou um Deus. Por que demorou tanto pra contar? Eu queria te poupar. Ser um Deus pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não... Me sinto um Deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo... Vamos saber. Tem certeza de que eu não posso virar lobo? Você é livre pra me surpreender. É por isso que eu ouço vozes às vezes? Você nunca ouviu nenhuma? Não como você. Não é surpresa. Cada Deus é único. Então... Eu posso não ficar forte como papai, mas ter habilidades próprias? Você já tem, rapaz. Sua capacidade de linguagem é extraordinária pra alguém tão jovem. Só o tempo vai dizer do que mais você é capaz. Então você sabia o tempo todo. Sabia sim, mas eu já conheci deuses demais por aí. Eu também, pelo jeito. Quem mais sabia que eu sou um Deus? A Freia, certeza? O Brock e o Sindri? Eles não precisam saber. Baldur, ele sabe? É por isso que está atrás da gente? Você já o conhecia? O dia do funeral da sua mãe foi quando eu vi o Baldur pela primeira vez. Essa é a verdade. Ei, a gente não precisa voltar o copre de tiro agora mesmo, né? Quer dizer, somos deuses. A gente faz o que quiser, né? O que você está a fim de fazer agora? Vou te mostrar. Olha, olha, hein, Atreuzinho. Aí, agora é foda também, né? Agora vai virar um pau na borda. Cadê? A fortaleza. Destrua o martelo de Thor. Eu acho que é esse daqui, né? Quase de família. É isso. Então, vamos ir pra lá. Nossa Senhora, peraí. Aonde que é? Pra cá. Os casos de família é pra cá. Não tem nada. Queria ir pra a loja do Brock pra depois transportar pra perto. Mas, pelo jeito, não vai ter como. Pelo jeito, vamos ter que ir de brarco, né? Mimi, por que não conta a história do gigante que roubou o martelo do Thor? Com prazer. Também envolve nossa amiga Freya, embora ela não deva gostar de ser lembrada por isso. O gigante se chamava Trim. E ele se mostrou ardiloso bastante pra roubar o Nyonir enquanto o Banaca do Trovão dormia. Pro azar de Trim, ele nem sempre usava a cabeça. Embora tenha roubado a arma do maior assassino de gigantes, ele ofereceu devolvê-la aos Aesir se Freya fosse sua noiva. Nessa época, Freya era casada com Odin. E pra ser sincero, ele a trocaria até por um bom hidromel. Mas ele viu uma oportunidade aqui. O palácio de Trim era em Njothorheim e só gigantes sabiam o caminho. Com o casamento acertado, Freya devia ser levada ao reino deles. Então Odin coagiu Freya ao usar sua magia Seor para disfarçar Thor, que se filtraria em Njothorheim ao lado dela. Quando o martelo foi apresentado como Doth, Thor se revelou. Quero saber? Então conto essa depois. Vambora. Conto depois mesmo. Já pegamos o cheque ponto de lá, né? Pegamos o portal. Mimir, você estava no meio de uma história antes. Sério? É mesmo? Odin enviou Freya para se casar com Trim o Arviloso enquanto Thor soube um disfarce mágico se infiltrou em Njothorheim em busca do martelo. Ele pegou o Mjolnir e logo esmagou o crânio de Trim. Além de atacar todos os outros gigantes presentes na festa. Terminamos depois. Ok. De valor inestimável. Vamos. Tem. Depois para aprimorar o arco da H. O arco da H. Deus. Ah, tem o... Nossa, tem o 187. Ok. Vamos. Ok. Vamos aprimorar para já chegar logo no... no... nível 5. Vamos aprimorar esse daqui. com os cabos bélicos fatais. Esse bar já levaram benefício com sede dádiva da força após qualquer abate. Não é? Aí. Pronto. Acabou. Ah, talismã dos reinos. eu acho que com esse talismã tem como você fazer um glitch para você ficar o tempo todo com a câmera lenta. mas eu não sei como é que faz não, viu? Para dar uma verdade para o senho. O guerreiro genuíno. Tá bom. Não sumam, hein? Simbora, então. É mesmo. Ah, às vezes sim, um pouco. Mas nunca te daria uma facada nas costas. Não. creio que é mole, não? Esse clã não queria que ninguém entrasse. Como a gente vai passar? Tentei o jeito de abrir o portão. Lembrando todo mundo na porrada, meu irmão. Foi o que pensei. Ó. Nós malandragem lá. Rapaz. depois da primeira não tem mais como você. Beleza, jogue. Você é? Eu não sei se era para eu estar aqui, se não era. O ramano. Aí fica foda também, né? Meu. É meu bom. Sai, sai, sai Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ah, não Seu fio da puta Você não vai se recuperar, não Vamos ganhar aí pra não Ativar o outro bicho Agora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai 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 Eu quero tentar Jogar eles, tá aí, né Vai Vipers Vipers Encurralou ela no cantinho Já é, Elvis É isso, então Simbora Vai 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 é e aí E aí E aí o que é que eu queria tirar a roda d'água é certamente certo é exatamente certo mas não tá gerando eu tenho alguma coisa prendendo ela E aí eu acho que esse lugar aqui a gente vai vir depois sim Ah não pera aí a gente tem que ir para lá né e a poder e quebrar o bagulho E aí E aí e ali ó e não não precisa não só vir para cá E aí E aí E aí E aí E aí E aí tá morreu e morreu mas passa bem e vamos junto o que é isso jovem E aí E aí e da onde é isso e até eles podendo e agora e aqui até tem um mapa só para isso aqui ó portais místicos nas encontradas corvos abatidos o outro corvo tá num portão desse e o outro eu acho que a escritura não é o pai desce aí e eu hein olha não quando você acha que eu não posso fazer algo mas eu posso nem sempre fácil saber que é o tudo bem eu entendo só pequeno onde será que aquela pedra tá eu pequeno o meu amigo o ximai calma lá né boy toma vale ali é 3 mais Vamos ver. Nossa senhora. uma ave-maria e tomar nenhum dano tá no da meia e aqui é coisa boa coisa boa coisa boa e aqui vai ser aberto por dentro deixa eu até ver se tá gravando aqui porque foi bonito demais e vai vai geralmente quando eu faço uma coisa bonita não tá gravando o que você vai ali garoto E aí O que é isso? e a gente encontrar a pedra molar e vai ter um viajão Verso E aí E aí E aí E aí E aí E aí O corpo Bairro e do corpo E aí 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 A gente já tá lá do outro lado e o povo tá lá aquele portão ok o que então vai vir não toma cuidado ainda não opa cara Beleza. Ah. Que beleza. Que isso? Você tomar dano, ele... Toma aqui, então, cachorro. Ah, pra lá. Miserável mesmo. E lascar, lascado. A silver. Aí, meuzinho. Morreram. Ah, é verdade. Outro porvo tá ali, ó. Mas não tem aquele shot bolado aqui, ó. Só pra vocês verem. Obrigado. Ah, é verdade. Para vocês, sabia? Ah... Ah... Tá certo. Aqui vai vir um viajante, né? O filho Ele foi traído Traição gera traição Pra mim, os outros não gostaram do jovem ter matado o pai Ele achou que podia ser líder Isso custou sua vida Acho que sim Olha só, rapaz, nos pés dele A pedra de Amolar Sim, usaram pra bater na cara dele Sério? Olha lá Olha lá o maledito Ai, filho da puta Eu esqueci que era esse que corria Puta que pariu, hein Mas minha mira hoje tá Uma bosta, velho Pronto, indo aguardo Cuidado Agora Agora é só eu e você, meu amigo Então toma E já toma aqui Vem Ui Ok Eu devia Eu devia Isso aqui, ó Ai, ai Opa E aí, velho Beleza E aí, velho Beleza Pra mim que essa batalha era mais difícil, viu Na minha memória Na minha lembra Na minha memória A luva do Thanos A luva do Thanos, né Daí você pode Ó, espaço de encantamento Daí você pode Ponhar coisas nela Daí no final Você atira Essas coisas Não sei Nunca usei ela Ok, bacana e legal É Verdade Tá, menino Vai lá Isso aqui, menino Meu Deus Ó Ó Marca o conhecimento Pegar esse baúzinho Tem aqui o velho dos much Ok Ataque vindo de canto Nenhum não Ataque vindo de canto Nenhum não Eu, hein Muito bem Eu, hein Apare Tem aqui Aqui Ó Garoto Sim, senhor Lá, pega o mapa Mapa? Ótimo Ué O que diz aí? O que diz aí? O que diz Falso líder Isso tá escrito por toda parte O mapa que a gente pegou Eu vou em mapa Pra ver o Bagulho O mapa do tesouro Tá aqui Partição de lucros Cadê esse daqui? Remadores Ilha da criação Reino do caçador Charabira baror Tá bom Aqui Atirar lá Atirar lá Deixa eu ver Se não era Aqui Era aqui Sim, rapaz Tá Ótimo Ótimo Aí, ó Pronto Acabado Isso daí Dá um dinheirinho Bão, viu? Acabou Que agora Se ele tivesse pensado Antes de agir Não teria do que se arrepender Não é? É É isso pro pai dele Lá no depósito E daí Vamos ir lá Pra Rapaz Deixa eu ver Deixa eu ver Quanto tempo tá Rapaz Deu uma hora agora Meu irmão Olha É tempo pra Pô Dá pra Pra gente Ir pra lá E depois E no Ah Acabou Porque eu vi Bolinha E apertei Já Dá pra Fazer também Essa missão Aí De entregar Pro pai Pro pai Ai Vai pra lá É isso Calma lá Tem coisa pra cá Né Meu irmão Aqui também Esses Daí Que Tá No chão Dá menos Aquecido Do que Aqueles Que tá Condurado Mano Ali Quer ver Ali Ah Mano É Mole Não Parece que eu tô com uma afta Já tava com uma afta Né Agora outra Eu Tá Errado Parou do nada Do Neida Agora sim Ai Ok Ok Encontramos a Pedra de Amolar. Ah, maravilha! Mas que manchas incomuns. Os salteadores usaram pra bater no rosto de outro salteador. Ah, maravilha. Aqui, por sua ajuda. Aí, ó. Punho de... Rato, obrigado, senhoras e senhores. Quero muito tentar a nova Pedra de Amolar. Pode não parecer muito, mas está quase tinindo de tanta magia. Precisava de outra depois de emprestar a última pro meu irmão. Ele cuspiu nela. Pra lubrificar. Segundo ele. Acréscimo de saúde é acertar qualquer golpe de machado. Olha lá. Esse daí é bom também, viu? Mas eu prefiro ainda a média das eras proibidas. Deixa eu ver. Se eu tenho... Aonde que era? Conselho das Valkyria? Não. Crua? Não. É isso aqui. É isso aqui. Bom, vamos ver o que sabemos. Baldur é o melhor rastreador de Odin, sem dúvida. Se está atrás de vocês, é bem provável que Odin também esteja. E quanto ao que Odin quer... Isso eu conheço bem. Rei dos deuses? Dos Aesir, sim. Mas o alcance dele não é ilimitado. E onde ele não alcança é o que o preocupa. Ele me encheu bastante com esse assunto ao longo dos anos. Aqui ainda tem como a gente se jogar, mano. Mas... Não sei pra quê, né? Pelo menos na última vez que eu apertei a bolinha ali... Isso eu vou... É, não necessário, né? Lógico. Mas a primeira vez que eu não tava com a pedra... E... Porque... O que? Pedra de... A runa negra é o que preciso pra isso poupir lá no portal. É pra pedra da unidade, né? Eu me joguei e morri. Daqui a pouco... Como eu e tu na porrada, viu? Não se preocupa, não. Caí no caceta. Aqui, ó. Vou entregar pro pai. Pai! Voltaram aqui pra quê, idiota? Ele... Foi traído também. E achamos parte do diário dele. Parece que se arrependeu de te matar. Isso não adianta nada agora. Como foi? Ele morreu lutando? Achamos quatro corpos perto dele. Foram decapitados. Vandrede sempre deixou a espada bem afiada. Coisa que aprendeu comigo. Ele é um traidor maldito, mas... Saber que está em Valhalla me deixa tranquilo. Obrigado. Ok. Estilhaço de tiro. Que bom que a gente voltou. Bônus a todos. E a paz que ganhou. Talvez. Mas... Ainda é bom ajudar os outros. Até os mortos. Hum. Parece tanto sua mãe. Bônus a todos os atributos. Eu vou ativar. É agora, meu irmão. Beleza aqui. Recarga. Recarga e... Único. Vamos colocar aqui. Não. Vamos apanhar aqui. Estilhaço de tiro. Não, pera. Isso daí pode deixar ainda. E trocar aqui. Ou qualquer um desses. Aqui. Pronto. Malandrete. 6, 6, 6, 10, 1. Melhorar todos os atributos. É isso. Eu não comprei pedra da ressurreição. Cabeção. E olha só. O que é isso? O que eu acabei de escutar? Não. Estou muito louco. O corvinho. Puxa. Onde? Onde está indo? Puxa. Para cá, meu. Eu, hein. Não. Harry Potter. O que eu acabei de escutar? Já. Nossa, mano. Perdi. Legal aí, hein. Corvinho. Eu já matei tudo. Estou alucinando. Vocês viram, né? Também, ó. Aquele bug na porta. Amigo meu. Rapaz. Peraí que... Tá bom, né? Vou... Ponhar tudo no... Que isso, meu malandragem? Por que está tudo no ultra? O louco. Rapaz. Eu ponhei tudo no alto e estava no ultra, velho. Que isso? Olha. Até ficou mais leve aqui o... Nossa senhora. Era por isso, então? Nossa senhora. Agora você vai tomar num cacete, meu irmão. Filha da puta. Ah. Merda. Merda, merda, merda. Sai. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Vem pra cá, filha de quem? Pô, me ataca. Ah, quando eu quero, ninguém me ataca, né? Quando eu não quero... Que me ataque... Sabe. Faz fila também, né? Era pra... Não, não sei nem como. Olha lá. Olha lá. Oh, ha. Isso daí que é foda. E daí, quando você tá mirando... Ah. Será que eu tô aqui? Vou deixar me matar. Só pra... Pra fazer bonito, né, malandrage? Ué. O bicho... Fecha o peito e depois abre de novo? Ah, é tomar no cu, bicho. Ué. Eu acho que é por... Eu acho que... Aquilo lá no Ultra... Foi por causa do... Da última atualização, né? Da... NVIDIA. Ué. E mexeu nos jogos tudo, velho. Vamos, malandro. É. Toma. Pronto. Opa. Pronto. Em segundos. Em segundos. Quando quiser. Inha. Pronto. É isso. E agora? Ué. Coração de ancestral. Ok. Agora... Eu não sei se eu tô podendo salvar os dragão. Será que eu tô podendo já ir pro... Pro... O martelo de Thor lá? Aquela missão? Mas, enfim. Esse vídeo... Deixa eu ver quanto tempo tá. Tá num tempinho bom. Tá com uma... Um minuto e meio, quase. Um minuto e meio, ó. É... Uma hora e meia. Quase. Então, já vou em acabando ele por aqui. No próximo a gente continua. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.